É gente, o aeroporto aqui da capital está alertando a população sobre os riscos para aviação devido ao descarte irregular de lixo. Quem vai explicar pra gente é o Rony Oliveira, que está ao vivo e traz os detalhes sobre mais esse alerta relacionado ao lixo, Rony. Que situação! Mas como é que funciona com relação ao lixo e esse risco para a aviação? Explica aí pra gente. Oi, Três. Bom dia pra você e pra quem acompanha o Beijo de Manhã. Exatamente, Três. Esse alerta, ele visa principalmente garantir que não hajam acidentes ali na região do aeroporto, né? Garantindo a segurança de todo mundo que está a bordo, mas também das pessoas que moram ali nas proximidades. A CCR, que é a concessionária responsável ali pelo aeroporto, ela faz essa vistoria toda a região ali, pelo menos num raio de 20 quilômetros. E ela pede que esse descarte de lixo irregular seja combatido. Acontece que quando esse lixo irregular, ele é despejado ali pela região, atrai várias aves, principalmente por urubus, né? E que podem, em algum momento, acabar interferindo ali nas aeronaves, nos voos, entrando, inclusive dentro de motores. A gente tem uma imagem que o pessoal do aeroporto enviou pra gente, né? Mostrando um pouquinho da turbina do avião, como é que pode acontecer em casos de uma ave conseguir entrar ali na região, podendo provocar esse acidente aéreo, né? Podendo pôr em risco a vida de várias pessoas. Então, esse pedido é justamente pra poder evitar que isso aconteça. Lembrando que evitar esses acidentes não garante somente a vida de quem está a bordo, mas em todo mundo que mora na região. A gente sabe as consequências de um acidente aéreo. E esse descarte de lixo, apesar de, pra muita gente, não parecer algo tão relevante falar sobre o assunto, mas ele traz essa outra vertente, que é justamente a questão dos acidentes envolvendo aves ali, que podem prejudicar várias pessoas. A gente vai escutar agora o posicionamento do pessoal lá do aeroporto. A gente vai escutar uma sonora da Lana Lorena Cardoso, que é a analista da SAFIT do aeroporto aqui de Terezinha. Ela vai explicar mais detalhadamente o porquê desse alerta pra toda a população. Vamos ouvir. O aeroporto de Terezinha vem trazer uma alerta importante sobre o descarte irregular de lixo nas proximidades do aeroporto. Esse tipo de prática atrai aves, urubus, que podem colocar em risco a aviação civil. Essas aves podem atingir várias partes da aeronave, inclusive entrar no motor e acabar provocando um pouso de emergência, que pode colocar em risco a vida não só das pessoas que estão dentro da aeronave, como também das pessoas que estão nas proximidades do aeroporto. A CCR, administradora do aeroporto, ela segue protocolos rigorosos de fiscalização ao redor do aeroporto, nas suas proximidades, para identificar pontos de descarte irregular e, assim, levar essa informação às autoridades para que busquem soluções para esse tipo de prática. Também, ao longo do ano, promovemos campanhas educativas junto à população e em escolas municipais ao redor do aeroporto, levando conscientização de forma dinâmica e educativa para tornar todos agentes de mudança dentro da nossa cidade. Então é isso, Três. Assim como a Alana falou aí no vídeo que foi enviado para a nossa equipe, existem fiscalizações durante todo o ano. Esse não é o primeiro alerta que o aeroporto emite para a população. E não somente de lixo, outras alertas também são emitidas durante o ano, mas nesse momento a preocupação é essa, querendo aí evitar acidentes envolvendo aeronaves, enfim, evitando pouso de emergência que possa também causar certos traumas ou até o pior para as pessoas que estão a bordo, mas também para todo mundo que mora ali na região. Então fica aí o alerta para vocês de casa, principalmente quem mora ali aos arredores do aeroporto, para evitar esse descarte de lixo. Procure o lugar mais adequado para que você possa despejar o lixo da sua residência. Três, cinco. Obrigada, Rony, pelas informações. É um perigo, viu? Isso é uma prestação de serviço. Obrigada. Qualquer novidade, você volta aqui dentro do nosso Balanço Geral. Amanhã, no mais uma excelente sexta-feira.